Música Gabriel fazendo a jogada individual, fez a inversão, bola na frente, Rodrigo Rodrigues na tabela, boa bola, vem o chute! Alexandro número 17, 16 minutos do primeiro tempo, Alexandro número 17. Velocidade, volta o Arana, Hendrik para o Alexandro, preparou a batida no canto. Olha só o Bahia, pode fazer, bateu! Tocou no meio para Alexandro, balançar as redes do Grêmio Osasco Aldar. Música Partiu, bateu e gol! Gol! Do Bahia, Alexandro! Em nove edições, Cruzeiro o maior campeão. Três títulos lá vem, descendo pela esquerda o Bahia. Olha a chegada, o levantamento para a área, está pintando o gol, desvio, tocou no goleiro, na volta o chute! Agora dá espaço, é o risco que assume o time mineiro. Bola no meio, Alexandro faz a devolução, o ataque é perigoso. Intervalo também com gols, gols desse brasileiro sub-20 em Porto Alegre. Brigava por ali o Matheus, Alexandro, quem caiu foi o Sávio, já de pé, o Alexandro não cai, prende um pouquinho, boa, bola na frente. Ali no Lucas, prefere o passe à frente, domínio do Matheus não foi legal, bola do Bahia, jogada pela esquerda. Vinícius, jogada complicada, perdeu para o Alexandro, Alexandro, que balão lindo! Contra-ataque do Bahia, está atrás dele, o Jacó chegou no Gabriel. Tentou direto, a bola explode na barreira. O Bahia ainda tem a posse de bola. O Bahia ainda tem a posse de bola. O Bahia ainda tem a posse de bola.